E aí, pessoal do nono ano, tudo bem? Professor Murilo aqui mais uma vez, e nesse vídeo faremos a correção da atividade que eu deixei proposta para vocês no vídeo anterior. Bora lá? E aí, pessoal do nono ano, tudo bem? Começamos agora, então, a correção do texto que ficou para a casa de vocês no final do vídeo passado. Man stills 8am with forklift. By Zain Shouk, Houston Chronicle. Updated at 9pm, Sunday, October 2nd, 2011. Orphe Wilson, 40, wore a ski mask as he worked alone early Sunday to unbolt an ATM from a bank in Texas, USA. Then, he then used a stolen forklift to load the machine into a stolen U-Hawk truck. A witness called the police, who arrived seconds after Wilson drove away. He was arrested less than a mile from the bank. Wilson has been in jail twice before for theft and criminal mischief charges. He now faces new charges for theft over $200,000 in criminal mischief. Each charge could result in jail time of between 5 and 9 years in prison. ATM thefts are rare and there are usually no witnesses. This is the first time the police have caught the TIF and got the ATM and the money back. ATM, para quem não sabe, automated teller machine. When did, lembrando que é um news article, é um artigo, fatos, informações verdadeiras. Vamos procurar esses fatos no texto. When did the crime take place? Quando? Sunday, October 2nd, 2011. Where did the theft happen? Onde? Texas, USA. What's the TIF's name? Qual o nome do ladrão? Orphe Wilson. How old is he? Quantos anos ele tem? 40 years old. What did he wear? O que ele estava vestindo? A ski mask. Então percebam que as perguntas aqui respondem exatamente as perguntas que geralmente nós conseguimos responder em articles, que eu falei para vocês no começo do vídeo anterior. When, where, what, how. Faltou aqui o why. Faltou... Na verdade, faltou só... E o who? Que aqui, na verdade, nós substituímos o who por a name. What was his name? Fizemos uma pequena substituição. Para o nosso primeiro exercício de volta, acredito que esse foi bem fácil, certo, pessoal? Os próximos talvez não sejam tão fáceis assim. Mas por enquanto é só. Obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Até breve. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é isso?